A palavra de vida eterna do Evangelho de São Mateus capítulo 9 versículos 32 a 38 Naquele tempo apresentaram a Jesus um homem mudo que estava possuído pelo demônio Quando o demônio foi expulso o mudo começou a falar As multidões ficaram admiradas e diziam Nunca se viu coisa igual em Israel Os fariseus porém diziam É pelo chefe dos demônios que ele expulsa os demônios Jesus percorria todas as cidades e povoados Ensinando em suas sinagogas Pregando o Evangelho do Reino E curando todo tipo de doença e enfermidade Vendo Jesus as multidões Compadeceu-se delas porque estavam cansadas e abatidas Como ovelhas que não tem pastor Então disse a seus discípulos A messe é grande mas os trabalhadores são poucos Pedi pois ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita Caríssimo irmão, caríssima irmã As multidões ficaram admiradas e diziam Nunca se viu coisa igual em Israel Ao mesmo tempo Outras pessoas Aqui os fariseus Malévolamente Atribuíam Ao demônio As ações de libertação feitas por Jesus O quadro está descrito Nosso Senhor Sabe de todas as dificuldades No entanto Ele quer Que muitas outras pessoas colaborem na sua missão Chama minha atenção O fato de que Jesus queira chamar Outras pessoas E o faz durante toda a história da igreja Chamando Convocando Pessoas que possam vir A trabalhar no serviço do evangelho Mais incrível ainda É o fato de que o Senhor queira confiar O chamado dessas pessoas Ou praticamente condicionar tal chamado A nossa oração Nós podemos e devemos pedir Ao Senhor da Messe Que envie operários Para trabalhar na sua colheita Nosso Senhor não quer pessoas Que sejam tarefeiras Mas pessoas Digamos com uma expressão nossa Que vistam a camisa Qualquer homem Qualquer mulher Vida cristã Todos podem se tornar Operários da Messe do Senhor Trabalhadores Pelo seu reino Independente de sua Realização de vida De seu estado de vida Da sua vocação específica Mas todos Podem se tornar Operários Para trabalhar Em benefício do reino de Deus É palavra de vida eterna É palavra de vida eterna